Já fica prontinho o aluno Gabriel Naimaus Freitas, do quarto ano, para se apresentar, tá? Eu pensei que mentia quando dizia que amava Eu andando de querer, você só me enrolava A paz se eu me enganou, você só me enganou Até se jogar na mão, a sua máscara caiu Já já, já propdechimos, vejá Cercise da me失u e já Non sou uma muslim que saia mai unora Magmaepe, sai v Clara, chá Já já, já my propdechimos, vejá Cercise da me失u e já Não sou uma muslim que saia mai unora Magmaepe, sai v Clara, chá, chá Tudo é sempre que mentia quando dizia que amava Enquanto eu te queria, você só enrolava Nada de homem me enganou, você só me enganou Mas desde o jogo acabou, a sua amada caiu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí, muito bem E aí E aí E aí